Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o teste do coraçãozinho em recém-nascidos agora vai ser feito de graça pelo SUS. Foi lançado um aplicativo que ajuda a identificar dinheiro falso. E ainda, foi inaugurado hoje o primeiro trecho do metrô de Salvador. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil Voz do Brasil